Cenário de guerra, dá uma olhada, ó As duas máquinas da Polícia Militar aqui de Santa Catarina Parabéns aí Santa Catarina, os policiais militares de todo o Brasil que estão vindo Olha ali, máquina ligada, ligada, acabou de pousar A nossa tá ali no fundo, vai levantar a voa agora Cenário de guerra, olha esse dipão aí, piloto Também Águas Claras, aqui do lado tem uma cidade chamada Alvorada, que a gente tá ajudando Eldorado do Sul, Guaíba, Novo Hamburgo, Canoas Caxias do Sul é base onde a gente tá descendo avião também E a gente tá numa operação inteira aqui em volta E agora nessa viagem eu vim aqui pra inaugurar os 10 CDs que a gente abriu A gente tava com o CDH, que é Centro de Distribuição Humanitário Você que tá assistindo, você pode ser um ponto de coleta Que é um PDC Enviar essa coleta que você fizer pra um PDE, que é um ponto de envio Aí em São Paulo, Campo de Marte, no nosso hangar Você pode mandar aí Você pode mandar em Barueri, no endereço Avenida Marco 808 Que as carretas não param de chegar lá Chega a carreta do Centro-Oeste, chega a carreta do Nordeste Deixa ali, faz a baldeação, coloca em outra e a gente sai Aqui tá um, assim, como o tempo tá fechado, os helicópteros não tão voando Senão isso aqui parece uma guerra Vamos lá Cheio de helicóptero? Lotado Aqui nesse lugar deve estar com uns 30 helicópteros E a maioria deles tudo de empresários que cederam os helicópteros pra ajudar? O do Neymar mesmo, ontem tava pousando na rua Pegando uma pessoa, tá assim Você não pode pousar na rua, mas como tá em estado de calamidade Nós estamos pousando em todo lugar, entendeu? Pra salvar a gente Cuidado aí O lance é salvar a gente Você vê, eles vieram fazer uma inspeção ali, ó, da militar Você viu ali, os caras tá no resgate, mas vieram trazer aeronave Que tem que dar 100 horas, a inspeção tem que fazer, cara Não importa Não importa Você tá ali, por isso que os caras não caem, mano Exatamente Aí o cara que é dono, ele fala, não Já comi Já comi Então assim, o cara, ele, quando ele entende mesmo e respeita a aviação A aviação é segura mais do que a gente tá andando no chão aqui Não, eu descobri o quanto ela é segura do tamanho da turbulência que nós passamos hoje A terceira turbulência mais poderosa que eu já passei Agora destravou Destravou Agora destravou Porque tava travado até agora, tá? Viu, Pabllo? Tava travado até agora Destravou agora Agora que a gente... Fica tranquilo, porque quando o Pabllo Massalão não instalar, o segurança dele tá lá Então ele fica de boa Aí sim Cabo que eu tô aqui Pois ainda Bom dia Bom dia E aí, tá dando pra cair hoje? Não Eu vou me pousar aqui Não consegui chegar aqui Legal Então aonde? Nós viemos lá de Santa Cruz Santa Cruz, tá feio lá? A Lá já tá vindo aqui vindo lá pra cá Tempo Boa Parabéns aí Valeu Valeu Então aí, ó Se respeitar a aviação O jeito que tá o teto aqui O helicóptero não combina com isso Entendeu? Bom dia Ó, tem uma piscina Esse é um... Finger Esse é um avião que desce em grama, em terra É isso É um dos melhores aviões que existe Lindo ele Vou sair da chuva aqui, ó Deixa eu ver se eu... É Explica aqui, Paulo Esse aqui é a parte 4 É, aqui é o seguinte Aqui é um aeroporto E aí os caras Esse aqui construiu uma casa aqui Olha ali uma piscina É um projeto de fora Não, é magnífico E aí ele... Ele loca aqui E ele é piloto de uma... De uma empresa de Dubai Tá Nossa E aí eles... Cada um foi construindo aqui Seu hangar É um condomínio De praticamente pilotos E gente que gosta de aviação Entendeu? Agora eu fiquei assustado A academia tá dando muito certo mesmo Caramba, o cara tá puxando um avião O cara tá puxando um avião Amigo, você fez eu virar o voo Aqui em cima da linha amarela Tá bom Olha que legal Olha como é que traz o avião Ô Renato Ele fazendo maior força E você falando Andando no motorzinho Renato Você tá... Você quer costas Olha, treino de costas Pode ir na amarela, né? Vendi o curso pro Pablo Marçal Destravei o Pablo Marçal Um dia que eu destravei o Marçal Caliane Fica aqui perto Como é que você chama? Tá ficando? Vai, tipo, como se estivesse motivando ele Um pouco de uma série, vai Vai Bora, vai, força Força Não é possível que em 30 dias você não vai conseguir trazer esse avião na mão Vai, força Força Tá bom aqui o peitoral aberto ou não? Boa, puxa Rema Rema E a postura? Já tinha visto de tudo já, né? Quase tudo Postura, postura Irmão, desculpa Tomou a cabeçada aí? Faz uma aqui agora, eu vendendo um curso de pushback Vai, vai, vai Bom pessoal, nós chegamos aqui na cidade de Águas Claras Foi um voo muito difícil Muita turbulência Tá aqui, ó O avião do Pablo já tá no hangar Só que a gente tá muito triste, cara Porque as chuvas voltaram Olha lá E nós estamos impedidos, por enquanto De levantar voo com o helicóptero Pra poder pegar todo o material que tá dentro do avião Medicamentos, água, ração Tudo aquilo que nós trouxemos Pra poder usar o helicóptero Pra distribuir nas áreas afetadas Nas áreas afetadas Vai vir com o carro ali Tudo doação aqui Tudo doação Grave aí, pô É Vamos tirar rápido da chuva isso É, vamos tirar aqui Que já tava esquematizado Pra já pôr no helicóptero Entendeu? É Esse é o helicóptero do Pablo É o tempo todo rodando, né Pablo? É toda hora É toda hora Água, leite Toda hora Ração Ração Tudo E agora Estamos com o tempo fechado Esse helicóptero voa tranquilo Só que sem visibilidade Fica um pouquinho seguro Sabe? Vai rasgar Vai rasgar Vai ficar tudo frouxo E aí, bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Aquelas ali, ó Pra lá no cantinho Aqui, ó Por favor Vamos lá E essas aqui Não, vamos pôr na caminhonete Vamos colocar tudo na caminhonete Então, hein Abre aí pra nós Aqui, pô É, se bica aqui Se bica aqui Mais fácil, é Mas se bica lá na água Já Espera aí Se bica aqui Já bica lá na água Lá já Não, a água não precisa levar Água não precisa levar, né? As caixas de lá Sim, sim As caixas de lá sim Sim, sim As caixas de lá sim Água não precisa Água vem pros caras Quando dá uma acalmada Água não precisa agora Vamos tirar só o que dá pra Fralda não tem lá Dalla, né? Fralda lá Não, né? Não Tirei ontem As águas não precisam Não, a água não vai estragar Tá bom, tá bom Depois a gente pega Valeu Já ia sair agora Agora o tempinho Deu um fechado Leva o carro pra lá Pera aí Segureu, irmão Pera aí Leva o carro pra lá E aí, você tá bom? Ariane, beleza? Como tá? Tudo bem? E aí, Medina Comandante E aí, beleza? Como tá? Quantos dias você já tá aqui? Tô aqui o quarto dia hoje já Três dias de bastante trabalho Olha aí Não tá nada A gente tá colocando em nada Em nada Você pode ver, ó Olhar no horizonte ali As árvores esbranquiçando Não tá bom não A tendência é dificultar cada vez mais o voo Principalmente de ir a helicóptero, né? O helicóptero voa abaixo Mas vai ficar ruim pra todo mundo O avião voa por instrumento Sobe, né? A gente que precisa pousar Bora, bora Corrente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Faz corrente, corre Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Pode deixar a topa aberta Desi, desi, desi Olha aí, vai, vai, vai Puxou, acabando Essa caixa é de vocês Vou levar o helicóptero Vou preparar pra ti ela sempre vir lá, tá? Vou deixar de um lado só Tu só fala comigo quando precisar Obrigado O comandante falou que esse clima, essa chuva Pra um helicóptero que precisa pousar sem o auxílio de instrumentos É um risco muito grande Terça-feira Não, melhorar mesmo segunda Vai chover daqui pra frente é pior até domingo Só piorando Baixando a temperatura e chovendo Baixando a temperatura que é um problema aí pro pessoal É, imagina Chovendo bastante Baixar a temperatura pra quem tá trabalhando na água, por exemplo Então, imagina só É, previsão de bastante chuva Sábado e domingo Manhã e domingo E aí, rola a gente fazer o teste aqui? Então O pessoal não tá querendo abastecer na chuva O pessoal da Elisul O Diego foi conversar lá com o Dutra Tá Que é o responsável aí pra ver se a gente abastece Não, pelo visual que a gente aproximou dá pra ir Então Aí é um teste, né? A gente decolar e... Eu preciso do abastecimento Claro Não tem pra onde ir Não, não consigo Vamos explicar pro pessoal Por que aconteceu isso no sul A questão territorial dela Por que a água não escoa Por que há tantos dias a água tá aqui Pra as pessoas entenderem Porque... É... Você vê os dias passando As pessoas, por exemplo, em São Paulo Há uma enchente e num dia, no outro dia já escoa, né? Aqui não tem pra onde a água escoar Pelo contrário, a água vem descendo de outras cidades É, pelo que eu entendi aqui A água concentra toda no rio Guaíba aqui Em Porto Alegre E choveu muito em toda a região aqui Inclusive na serra, tudo E aí A água concentra e desce tudo pro mesmo lugar Pra esse rio Guaíba Foi aí onde não suportou E transbordou pros lados Atingiu as casas E ela tinha... E aí escoamento disso aí é pelo rio Parece que lá embaixo Onde sai no mar também tá cheio Tá cheio também É Então fica represado Isso, fica represado E ela tinha algum tipo de contenção, alguma coisa assim? Em Porto Alegre tem Em Porto Alegre tem? Tem, em Porto Alegre inteira Mas as barragens estão pra estourar todas Então, tem barragens... As barragens estão pra estourar? Tá, tá no limite delas Tá no limite, no limite Foi feio o negócio Muita água Cara, veio a capital de Porto Alegre A gente voou, fez um voo 15 minutos de helicóptero Só água no telhado das casas 400 mil pessoas fora de casa Onde fica? Abrigo, escola... Abrigo, escola, igreja O aeroporto de Porto Alegre tá fechado Fechado E os aviões com a água até... Quase não dá pra ver a pista Você tá brincando É sério? Ou seja, nem... Só sai por terra Só ficou as cabeceiras O meio ficou todo... Só sai por terra E dependendo do lugar nem por terra Não, agora dói os aviões também Então Tem avião na metade ali Chegando a água Caramba, caramba Olha que eu acho que vai dar problema grande lá Tem problema com leptospirose da água suja Vim, olhe, olhe O menino que tava com a gente lá na canoa Aquele dia Ele tava cagando sangue lá Meu Deus, leptospirose É o que eu levei pela casa Aí tá medicando lá Caramba Ele ficou 4 dias sem dormir resgatando gente Só ele com a canoa Resgatou 200 Agora a gente não apertando É desesperador, né? Não, total Para o resgate Para o resgate Para o envio de comida É porque tem muito lugar que não tá chegando Meu Deus O que a gente tá fazendo nesse aeroporto aqui? Vários amigos mandando aviões O avião só para, desce e vai embora Desce as comidas também Tá bonito de ver, cara, assim, ó A humanidade A humanidade Isso aí tá Tá aqui é incrível ver a humanidade A reunião Você vai chocar na hora que você vê lá Nos alagamentos Nos alagamentos É porque vai molhar os caras e tal Segurança, né? É Segurança é para os caras não adoecer Alguma coisa assim E aí, ó Os empresários estão aí, ó MJR Esse é o Atalto Esse é o Atalto Esse é o Atalto Esse é o Atalto Já vamos sair do nosso agora Para fazer o entrega agora Urgente O que ele pode comer assim? Esse é o N645 Aqui não, hein? Muitos empresários Entregando as suas aeronaves Para colaborar aqui com as vítimas Que estão milhadas Gesto lindo Do nosso querido Neymar Júnior Pegando um helicóptero surreal Que tá o dia inteiro Voando E descarregando E distribuindo Mantimentos Eu quero pedir para vocês o seguinte Uma coisa que todo mundo pode ajudar Usando isso aqui, ó Oração para cessar Nessa chuva Por quê? Os helicópteros são tudo parados aqui Acabou de pausar do Neymar O Neymar pôs agora Agora há pouco E os helicópteros não estão subindo A maioria não navega O nosso navega Então a gente consegue sair na chuva E guardar nas nuvens E a gente vai levar mantimento ali agora Tem gente Esperando Água e leite Que tá no helicóptero Para poder se alimentar e beber Você tem noção? Ontem Nosso comandante, o Tambelini Fez o transporte De duas toneladas Na nossa aeronave Duas toneladas De suprimento E o apoio do exército Obrigado O exército tá organizando os lugares Quando a gente chegou lá a primeira vez O povo veio correndo Pra cima do helicóptero Agora o exército tá lá organizado Nós vamos descer lá agora E eu queria pedir pra vocês uma coisa Oração É, oração Segundo Vamos parar de ficar falando do governo Porque senão a gente vai ficar rachando um país E vai ficar aparecendo Quem quer ser melhor que o outro Eu quero pedir encarecidamente Vocês que me seguem Para de ficar comparando O que a gente tá fazendo A gente que já chamou a atenção do governo O governo já se posicionou Tá tudo certo Vamos parar com esse negócio Vocês podem escrever assim Combinado É porque senão Vocês vão ficar parecendo uma guerra E a gente não tá numa guerra Um contra o outro Nós temos que juntar todo mundo Então assim Eu sei das críticas Eu sei de tudo que cada um tem Mas se vocês que estão me acompanhando aqui Respeito o que eu tô fazendo Já chega Fora que agora é o momento de se unir Todo mundo se juntar Porque o que o povo do sul precisa É de toda ajuda Ajuda civil Ajuda do governo Ajuda de todas as pontas Então é se unir Se unir Eu sei das nossas diferenças políticas E tudo Mas eu não tô vendo isso Como alguma coisa saudável Entendeu? O máximo que a gente vai atrair É energia negativa Pro nosso povo Então não gasta energia com isso não O cara que fez eu comer marmita Trinta dias Segunda-feira agora Fazer trinta dias do desafio Gostei minha barriga pra ele Hoje teve evolução ou não? Nossa, fiquei assustado Vou ter que andar de bicho Vou ter que começar a treinar já Se eu não treinar Vou passar puro na bicicleta Tive que arrastar Tive que arrastar o avião Aqui pra ele Vocês curtiriam ou não? Vocês viram no Reels? Já deu o que? Uns quatro? Deu três milhão já? De visualização? Já dá nessa casa de três milhões já Hum Comando já tá na aeronave? Acho que o comando já tá já Ele já tá lá? Tá esperando a gente Vamos aí, vambora Tá chovendo, melhor abrir uma janelinha pra gente sair Esse helicóptero é muito seguro Os outros helicópteros não conseguem subir O do Neymar e o do Pablo dá Eles navegam igual avião entre as nuvens Tem instrumentação forte, né? Se fechar as nuvens a gente põe no modo navegação e ele volta pra cá sozinho Bora na missão, daí a gente volta aí Hum Dá um zoom ali na outra carga, ó Água Tá bom Outra dica Pede pra comprar tudo descartável Você come já Acho que você não precisa se preocupar de levar Olha o tamanho da pá Que material que é? Ah não É uma cela tipo por meia de abelha Você senta aqui, ó Senta aqui, ó O Marução senta dali Precisa de produto de limpeza, né? Aí tem uns todinho aí pra criançada, bolachinha Vai ser top O que a gente fez lá ontem O Mayon e o Bruno Avelar Tavam abrindo os pacotes e distribuindo, né? Perguntando que o pessoal Nós vamos fazer isso lá então Perguntando Vamos lá, vamos ver Tem uma gente decolando aí Gente, até agora ainda Vamos pra missão agora Falou, Cariane Valeu Isso aqui não é força, é jeito Você percebeu? Só Não é nada de força É jeito Não adianta E quanto mais ele bate, mais ela volta Isso aí Comandante Diga lá Cadê o Medina? Ele tá na vista ali Qual o risco Que nós estamos diante da chuva e o helicóptero? Quase nenhum risco, né? A gente tem que ter consciência Da condição meteorológica Se é possível ou não avançar Se não for possível A gente retorna e pousa aqui mesmo E a gente já tem também os nossos pontos De nossos planos B, C Num caso de emergência Num caso de emergência De meteorologia Tá certo? Estamos com o melhor Qualquer coisa Dois pilotos aí No 17 Vocês me chamam Que eu tô aqui Esse aqui tá liberado aqui também? Esse aqui ó Tem um aqui no meio Não, não Não tem um aqui no meio Tá bom Tá bom Esse aqui tá bom Esse aqui tá bom E partiu Posso? Qual bairro? Vamos ficar aqui com o orelho E fora se quiser falar com o melhor Qual bairro ou o papo? Tá bom Qual bairro? Mas é o dourado É o dourado sul ou Guaíba agora? Guaíba Vamos pra Guaíba Descarregar aqui Água Leite Biscoito Alimentos E produtos De limpeza Pra pessoas que estão já na fila Aguardando Junto com o exército O que nós estamos fazendo é 100% seguro Quando começar a diminuir a segurança A gente troca ideia E fala Faz aqui Vai ali Volta Helicóptero tem isso E essa situação Até porque pra manobra ele é muito mais fácil Não, por exemplo Se fechar aqui E a gente não conseguir voltar Nós pousa em qualquer lugar na rua E espera Tá bom Tá andando? Tá Tá Agora já É, agora já aconteceu O chão Olha lá As garrafas que posso colocar E os caras já colocaram a carga É, agora não Mas se ele Se abrir aqui Estamos a ver Ô, Polamos Quando está em chuva Assim, ele costuma voar Mais baixo ou mais alto? Normal Normal Não, pode ter uma fritona d'água Ou a cachoeira Se não, não tem medo Aí o helicóptero cai É baixo O chupone é um gostoso Não pode Ó, metido na água Vai dar uma serra assim Que não vai enxergar nada Ó lá Não, não tem medo Não, não tem medo Mas É o prefiro Ótimo Então É Ah 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 A CIDADE NO BRASIL Nós estamos voltando para a base Apesar do helicóptero conseguir voar guardado na nuvem O lugar não dá para pousar A gente estava indo por visual Por isso que todas as máquinas estão paradas A grande questão mesmo é orar para essa questão do clima É uma parada assim da natureza A gente consegue voar com essa máquina Mas não consegue pousar O solo não permite? O solo não, está fechado O helicóptero chega até no lugar Sozinho e para E aí precisa de ver o chão Está fechado E aí dá um desespero Porque as pessoas precisam dos mantimentos Não tem como você pousar Ele navega, vai embora Daqui tocando a vida Só que não chega Mas dá quantos minutos? Dá para ele ir lá? Uns 10? É 15 minutos Para Novo Hamburgo? Lá está fechado também Lá é a gente Se lá fosse aeroporto A gente erguia e ia O cara manda foto ao aeroporto Ele pode chegar Agora lá é o campo de uma universidade Tem que chegar restrito Vertical Então se você não tiver visibilidade É impossível chegar Só perguntei igual o Kiko É impossível chegar É impossível työ Então você quer que o Kiko Enquilha É impossível Exatamente Atola Enquilha Na verdade Enquilha Emquilha Emquilha Não Emquilha Enquilha Aqui é o lugar mais aberto. Aí vem a serração lá no meio da terra. Você vê que realmente o clima está sendo um problemácio aqui. As aeronaves estão aqui e não conseguem ajudar por causa disso. A aeronave está carregada de alimento, leite, água. Só ontem foi duas toneladas, só na nossa, que chegou ali para o pessoal. E a gente vai esperar mais um pouco. A gente já estava esperando já umas duas horas, esperando o céu abrir. Abriu um pouco, a gente decolou. E o maior problema não é a navegação, que a gente consegue com essa aeronave fazer isso. O negócio é pousar no lugar, estar sem visibilidade. Aí gera um risco completamente desnecessário. Que o pouso você não depende de equipamento, né? Tem que visualizar. Esse helicóptero é o seguinte, você decola, 30 metros de altura aperta, ele vai embora sozinho, até onde você quiser. Você põe lá, ele chega, ele faz até a final, aí ele para, ele fica no pairado, 30 metros de altura, esperando você pegar o comando e pousar. Ele tem visibilidade. Não tem, você vai pousar onde? Em cima de um carro, em cima de uma pessoa? Não tem como. Não tem como. Não tem que enxergar nada. Tem que ter visibilidade lá. Se não estiver no pouso, ou se você for atravessar a região montanhosa, não tiver configurada ali, ou os pilotos não conheceram, não tiver a configuração, melhor não ir. Aí, infelizmente, a gente não conseguiu ir nessa. Daria para fazer, num dia, seis viagens dessas. Seis viagens dessas. Aí para, abastece, levanta, vai carregando. A gente, nesses quatro dias aí, você tirar uma média de duas toneladas por dia, é só essa aeronave, a gente já levou oito toneladas. Só essa? A gente já ia levar mais, só que agora a previsão é só de piora. Só de piora. Tá chuvinha, hein? Bom, uma coisa é fato, você vai manter a aeronave aqui. Ela tá aqui à disposição. Você viu hoje? E hoje eu cheguei de carro lá. É, deixa eu tirar. Minha esposa, olha, eu quero sair, vai de carro. A aeronave tá aqui. A outra tá saindo da manutenção agora. Isso foi um teste, né? Um teste. Bom, uma coisa é fato. Trouxemos o avião carregado de material. Então, trouxemos muita coisa. É, e a gente mandou ontem um falco também lotado, várias doações de Starlink, inclusive o Willam Musk mandou mais mil pra colocar nos abrigos. Sabe o que a gente tá fazendo nos abrigos? Começou no primeiro e tá replicando agora. Colocar projetor e trabalhos com as crianças, porque tava rolando abuso infantil nos abrigos e a gente tá colocando pessoas para cuidar das crianças. Porque o povo fica, cara, quando tá num caos apocalíptico desse, as regras mudam. Vira uma terra sem lei. Vira, as pessoas... Porque aí vira a lei da selva. Isso aí, maluco. Então você tem que cuidar de tudo. Estão saqueando as casas? São 26 frentes, pra você ter uma ideia. 26 frentes que nós estamos tocando. É um cenário apocalíptico. Não, é assustador, cara. Não, e a gente aqui doido pode chegar. Rapaz, se você ver a cara desse povo na hora que pega esses alimentos ali, o helicóptero descendo lá no meio do nada. E as pessoas... O alívio, né? Não, o alívio. Não, e a primeira vez que eu desci, eles... Traz água aí. Eu falei, cara, eu vou dedicar o helicóptero só pra essa descida aqui. E aí tá indo só nesse lugar. Precisou de um resgate, buscar mais em Caxias, vai e tal. Mas eu dediquei a servir um povo, entendeu? Porque senão os caras... Vai uma vez e não volta. Aí cada helicóptero aqui vai acionando. Se tiver resgate vai levantando um atrás do outro. Tá uma loucura. Não, podia estar com sol aqui, que você ia ver isso aqui. Você ia pirar, é helicóptero em cima do outro. Sobe desse, todo mundo. Não, é 30 helicópteros, cara. 30 helicópteros. E avião aqui, maior doideira. Mauricião. Que angústia, cara. Quem tá aqui, como nós estamos, você consegue sentir. A gente tem muita gente aqui. A gente não mostra nos vídeos pra não expor, né? Mas tem muita gente aqui. Morador aqui, empresários daqui, pessoas daqui. Contando as histórias, mostrando vídeo, contando relatos. Então você fica angustiado, cara. Porque o que você quer? Você quer pegar o helicóptero, sair daqui e entregar alimento pra pessoas que não tem água pra beber. Não tem água pra beber. E assim, de verdade, isso não é uma situação governamental, gente. Isso é uma calamidade pública de uma catástrofe natural. Entende? Uma chuva que é a maior da história do Rio Grande do Sul. Houve uma grande enchente na década de 40, que tomou proporções assustadoras, mas essa foi muito pior. Foi o pior desastre natural da história do Sul. E um dos piores desastres naturais da história do Brasil. E a gente tem que ajudar. Então é uma união, entendeu? É uma união do governo federal, uma união dos governos estaduais e uma união da iniciativa privada, dos empresários, das pessoas, de você, quando faz a sua doação, de você, quando entrega. Então é isso. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Espero que a gente ainda consiga realizar algumas missões. O mais importante que nós fizemos, que era o quê? Trazer mantimentos de São Paulo pra cá. Medicamento também. A aeronave trouxe medicamento, água, muita coisa. E isso vai ser distribuído ao longo dos dias. Mas as pessoas precisam beber água agora. As pessoas precisam comer agora. As pessoas precisam de higiene pessoal agora. Mas é isso. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. E uma forma que você pode contribuir de maneira incrível. Oração. Orar pra que essa chuva pare. Orar pra que as equipes de resgate consigam continuar ajudando as pessoas. Orar pelas pessoas que estão fazendo os resgates. Pra que elas não peguem problemas como leptospirose. Tá começando a ter surtos de leptospirose. Já não tem mais, no Rio Grande do Sul, o medicamento que trata a leptospirose. Então é um efeito cadeia, entende? Então, a enchente, as pessoas ficam desabrigadas, acaba o alimento no supermercado, acaba o alimento em casa e depois vem as doenças. E que Deus abençoe e proteja pra que tudo isso aconteça com o mínimo de danos possíveis e que acabe logo. Amém.